Meu nome é Tatiana Medeiros, eu tenho 41 professores, eu lembro de uma faculdade na universidade. Na primeira semana, eu assisti um vídeo sobre a antropologia, eu passei um vídeo sobre a religião, e eu passei um vídeo sobre a religião, sobre a igreja universal, e eu passei um vídeo sobre a igreja universal. E na Vídeo Sá, está comentando que a igreja universal, você tem uma igreja que está torcendo o mundo, e que a igreja universal está a profitar o sofrimento, e que a igreja universal está a profitar o sofrimento do mundo. Na Vídeo Sá, está a palestra, tudo para que você saiu, e que a igreja universal está a ver o mundo, um pé e é para eu se espantar sofrer. Mas, depois, eu tenho um vídeo de Sá, que você tem uma boa informação, mas eu não sei o que é, mas eu tenho um pé, 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 um pé. Um pé, 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 um pé Eu não tinha mais prazer em sair, eu ficava em casa, na internet, com dor, rapidamente. Então, lá estudam isso aqui na internet. Durante aqui o meu marido, eu arrepiamos na internet, eu conheci uma relação à mulher na Igreja Universal, a gente vai atender a pasté, mas a gente vai ter que ler o tempo inteiro. E a gente tem que começar a ler na Igreja Universal, mas se sabe que a gente tem que preguer a expansão contra a Igreja Universal. Lê, pasté, tá, palé. Quer que pagar isso o Paulo? Bom dia, a gente tá pensando. Por que essa pasté é aptitude pra que saiu? Porque, na realidade, a gente tem que pensar Eu pensei que isso é um garçom que está para mim, que está bem zoando. Bom dia, isso não é mesmo. Quando eu estava indo à igreja na época da igreja, isso não resulta um problema sobre as mulheres. Então, eu estava indo para a igreja, mesmo que eu estava indo à igreja universitária na época da igreja. Eu queria ir à igreja e melhorar. Eu estava indo à igreja na época da igreja, para me dizer que eu tinha que fazer o garçom que estava aprendendo com ele, e eu estava indo para o mar. Eu estava indo para o mar. Conforme eu fui frequentando, eu fui vendo sem fredade, Eu fui perguntar. Eu estava indo para se realizar, sem se arredir sobre o pastor. Não foi vencedor a Gu Não foi vencedor a Gu Não foi vencedor a 많이 表ar Notre name hy que os fatores tinham boa intenção, e aí a gente pensava que o prédio de Mães é lã, que é velho que nasceu. E mesmo que eu saia, eu ia começar a participar na VEI, que está pequena na igreja, e eu ia começar a perceber um bagagem diferente, que tudo passei, e que é velho que nasceu, e a fala deles é uma só. E aí começaram a passar o tempo dentro da igreja, e aí eu vim fazer o trabalho da igreja universal. Eu vou começar a fazer isso para o bom dia, e eu vou começar a ouvir a compreensão, e eu vou começar a perceber que tudo passei na igreja universal, está preenchendo a verdade, e eu vou começar a compreender que isso é mesmo que está pequena, e eu vou começar a fazer isso para o malice, eu vou começar a conversar, eu vou começar a participar na Igreja, e tudo passei até a começar a falar sobre o Santo Espírito, e eu vou começar a realizar que se eu parto, se eu parto para receber o ar, o Santo Espírito, eu vou passar a ganhar, contando o meu verdadeiro. Eu vou começar a achar o Santo Espírito, e eu vou começar a fazer o Santo Espírito, e eu vou começar a fazer o Santo Espírito. mas eu tenho que a pregnancy fixação no erro, para receber, receber, para receber ohetا que está ganhando, para receber a saúde para a saúde este ano. Eu tenho que a alpha dessaambção, para ganhar o tempo todo mais não. Eu tenho que fazer um pouco mais tarde e depois nenhum, vou vir à casa para receber oheta para a saúde este ano? Eu tenho que estar indo à casa para receber oheta, eu tenho que ganhar oて, eu tenho que fazer Eu não recebo esse Espírito, mas um dia eu te disse que o Espírito não irá dentro do hotel, se eu recebo esse Espírito. Eu comecei a ir dentro do hotel e recebo esse Espírito. Eu ganhei esse título, eu comecei a sorrir, eu comecei a ganhar a pele, a pele a jovem neta. E eu consegui comprando pra dar pra não beber certo, você me recebe sem Espírito. e eu deixei de duvidar antes de mim mesmo. Eu passei a acreditar que eu estava pronto, eu passei a acreditar que eu estava pronto, eu passei a me derrubar, e eu passei a receita de mim mesmo. Hoje eu tenho um trabalho que eu tenho muito trabalho, eu tenho muito feliz casamento com meu namorado, eu tenho muito feliz casamento, 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 Não é para ver que eu sofri, não é mesmo jamais ter sofrido até o outro lado. Eu dizia, mãe, compreendo que a Igreja Universal é um cote que ia ter todo mundo que apoiar na sofrência. Compreendo? E eu dizia, mãe, compreendo tudo a verdade que a Igreja Universal preste, que isso é uma palavra de bom dizer. Eu dizia, mãe, é ter todo mundo que apoiar. E eu dizia, mãe, reconhece que existe um mundo sobre o mundo, que existe, que ganha um pouco de conhecimento físico, inteligência e meio, nem eu apaixonar não te cacar. Se eu tivesse oportunidade, primeiro eu ia pedir perdão. Eu dizia, mãe, vou ler, mandar esquiz, o Ebeco Macedô, e pedindo tudo a Igreja Universal, porque eu não fiz, mãe, pensei, mãe, para ler, mãe, o conteúdo que a Igreja Universal não está lotando. E eu dizia, mãe, reconhece que isso é para conversar, porque eu dizia, mãe, eu ganhei com tanto, mãe, foi porque ele deixou Deus na vida dele.